... da essência de quem você realmente é. É o segredo desses tipos muito, muito secretos que talvez, não muito, talvez, isso aconteceria pra um padre. Exato! Opa, é o chagas que eu decidi, opa! Senhor Meios, qual a finalidade desse lance todo de confessionário? Afinal, o senhor é professor ou psicólogo? Um pouco dos dois. A psicologia humana é uma grande parte da interpretação, não é não? Obrigado. Senhor Vegas, quando você estiver pronto, pode começar. Vai rolar um foco de luz em mim? Não? Ok. Cara, isso vai ser duro. Tipo assim, tem uma mina que toda vez que ela aparece na minha frente, rola um negócio comigo. Bom, sabe como é? Quando acorda e o amigo tá de pé E se calar, em sentido, como um guarda de libre Ou quando vai num filme pornô E então, bem antes da sessão Você tenta fingir Que não tá com aquele desão Você sai doidão Pra zoar depois de uma maconha Enquanto uma mulher Que dança igual a Madonna Que bundona Ou quando vai Pra cama e vem do frio Que até dói Coloca a mão bem ali E então você relaxa vendo a Beyboy E é sempre assim Quando ela vem E não dá Não, não dá Não dá pra deixar Quando ela vem Não consigo Mesmo confrontar Não, não dá Não, não dá Não, não dá Não, não dá Nunca puxar Eu quero Eu quero Eu quero Tá bom? Agora é o mesmo show que eu gosto da Se eu pegue, eu tô vendo que você não tem medo no palco Eu sou o que você chama de extrovertido Não, mas eu pervertido Ok, ok Levanta a mão quem acreditou nessa história Ok, por favor, você Bom, então Serena Por quê? Garotos adolescentes estão sempre citados Hum, como é que você sabe disso? Desarrega Desarrega Eu não vou te esperar Minha mãe que falou Alguém discorda? Nick Bom, é Esse lance aí de maconha, filme pornô Isso é muito de Ovegas Como se ele estivesse interpretando uma personagem É Eu acho que a única mulher pelada que ele viu na vida foi a irmã dele Que é mais jovem Então como é que vai ser? Porque o jogo é verdade ou consequência É consequência, é consequência Eita legal, eu vou tentar de novo Me lembro muito bem certa vez em que aprendi o que é sofrer E foi a vez que tive a primeira lição do que é morrer Parente de luto e a chorar Amor Te latia a Juanita Mas logo então Chegou com flores na mão Minha prima Condita O choro no olhar Só fez parecer mais latina E eu perdi o meu chão Não podia fugir dessa sina E ela disse Olá Pra família E veio pra mim E então me beijou O meu olho desceu Nunca tinha olhado assim Por entre os balcões Por entre os balcões Eu vi dois melões E você ia com um monte Não dá Não dá pra eu deixar 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 Não dá pra eu chegar Eu quero agitar Eu quero agitar Eu quero agitar Ok, ok, próxima aula, memória emotiva Senhor Vegas, o senhor foi muito honesto Um pouco impróprio para menores, porém honesto É uma babante de emoções, não era isso que você queria? Sim É minha cabeça, pô Eu preciso de ajuda Sim